Fala galera, beleza? Gabriel aqui e hoje eu vou ensinar pra vocês basicamente tudo que vocês precisam saber sobre proxies O primeiro vídeo que eu gravei aqui nesse canal, vai estar aparecendo no card aqui na tela Eu estou falando de algumas maneiras de você editar mais rápido, não perder tempo de edição, alguns truques, enfim Se você quiser dar uma olhadinha ali depois E uma das maneiras que eu cito é o uso de proxies Proxies é basicamente o seguinte Você vai pegar o arquivo que o seu cliente enviou, que você filmou Vamos supor que é um arquivo em 4K Vamos supor que essa daqui é o vídeo que o seu cliente enviou, grandão, pá, 4K Quando você cria um formato de proxy Você faz esse vídeo aqui virar o mesmo vídeo, só que em um formato mais leve E você vai trabalhar com esse formato dentro do seu Premiere, dentro do seu programa Nesse caso eu vou ensinar como criar proxies no Media Encoder Eu vou ensinar a criar uma proxy do zero pra você usar no Premiere Você vai pegar o vídeo grandão, vai transformar em um vídeo pequeno Vai editar tudo, pá, pá E na hora de renderizar ele vai voltar pro vídeo na qualidade original E você vai conseguir fazer o render Assim facilita que não fique travando no seu programa nem nada do tipo A gente pode usar algumas pré-definições de proxies O Premiere mesmo já tem algumas proxies pré-definidas Mas eu vou ensinar vocês a criar uma do zero Vou ensinar na verdade dois tipos Se você tem pouco espaço no seu HD eu vou ensinar uma Porém se você tem mais espaço eu vou ensinar um outro tipo aqui Pra que seu HD vai consumir mais espaço Só que a proxy vai ficar ainda mais leve, tá bom? Então vamos lá Primeiro passo, a gente tá aqui no Media Encoder E a gente precisa criar algumas pré-definições Aqui em mais, a gente vai clicar aqui em mais E vai vir aqui em criar pré-definição de codificação Ele vai abrir uma janelinha pra gente Beleza, ele abriu uma janelinha aqui pra gente E de começo a gente vai pôr o nome Vou colocar proxy aqui A primeira que eu vou ensinar pra vocês vai ser a proxy Pra você que tem um PC com bastante memória, com bastante HD Eu vou ensinar uma proxy que vai consumir mais espaço Porém a proxy mais leve, beleza? Então você vai clicar aqui, vai deixar selecionado o formato QuickTime E aqui baseado na pré-definição O que a gente vai usar é proxy QuickTime DNX HR Mas provavelmente no seu computador ainda não tem esse habilitado Então você vai selecionar aqui Apple ProRes 422 A gente vai fazer algumas alterações nisso Então ele vai mudar A gente só vai selecionar isso pra gente conseguir habilitar o codec de vídeo Aqui no codec de vídeo A gente vai selecionar DNX HR Enfim E ele vai abrir mais uma abinha aqui pra gente Que é de resolução Você vai vir aqui nessa segunda opção 720 DNX HD HQ 8 bits, beleza? Deixou aqui selecionado Aqui em Alpha, pode deixar nenhum A gente vai descer aqui um pouquinho E aqui que tá onde a gente vai trabalhar pra deixar as configurações adequadas Aqui onde tá em largura, tal, tal A gente vai deselecionar aqui essa caixinha E vai deixar em 1280x720 Que vai ser o formato Esse daqui, galera, eu tô falando pros vídeos padrões No caso, 16x9, tá bom? Então vamos deixar aqui 1280x720 Como eu falei, deixa eu pegar aqui de novo Você vai ter o vídeozão em 4K lá E vai transformar ele em um pequeno pra fazer as edições E depois transformar ele em grande de novo Pra finalizar e enviar pro seu cliente Ou pro YouTube que seja Taxa de quadro a gente vai deixar baseado na origem Porque se você estiver trabalhando com 24fps Com 60fps Você deixando baseado na origem Ele não vai alterar isso na sua proxy Você vai conseguir trabalhar do jeito que tá no vídeo, beleza? Ordem de campo A gente vai deixar 100 campos aqui Deixa selecionado também E aspecto Você vai desmarcar essa caixinha E vai deixar em pixels quadrados Se tiver em inglês, em square pixels Ok, basicamente o que a gente precisa configurar aqui é isso A gente tem que deixar o vídeo em HD No caso, a gente tá fazendo a redução do formato E fazer essas configurações que eu mostrei aqui pra você Daí tem um truquezinho Porque quando você tá editando com proxy Lá no Premiere Se você não habilitar isso daqui Você não vai saber se a proxy foi feita ou não No caso, vai saber se a proxy foi feita Mas você não vai saber se você tá editando no arquivo original ou na proxy Que a gente vai vir aqui em efeitos E aqui em efeitos tem alguns truques Você pode colocar sobreposição de imagem Sobreposição de nome Quer ver? Vou te dar um exemplo Se você deixar aqui sobreposição de nome E deixar aqui proxy Proxy, underline, tal, tal, tal E aqui ele vai vir o nome do arquivo de origem Então vamos dizer que você gravou lá na sua câmera O arquivo 0001 E você deixa aqui a sobreposição de nome Com o prefixo proxy Na hora que você selecionar lá no Premiere Do jeito que eu vou mostrar pra vocês Você vai saber que tá editando por proxy Porque no cantinho da tela ele vai tá proxy, underline E o nome do arquivo Beleza? Você pode fazer outros tipos Por exemplo, colocar uma imagem aqui Fazer uma imagenzinha básica no Photoshop Escrito proxy, enfim Então nesse caso eu vou mostrar com o nome Formato, você deixa o nome do arquivo O sufixo, se você quiser colocar alguma coisa depois do nome Enfim, a gente não vai mexer nisso E a posição, a gente escolhe aqui Qual que é? Se a gente quer deixar ela no meio Se a gente quer deixar na direita No cantinho direito Na parte de baixo Na parte de cima, enfim Basicamente é isso, beleza? Então essa proxy aqui Eu vou colocar proxy, underline, quicktime Vou deixar quick aqui pra saber que é do quicktime E posso dar um ok, beleza? Tá, agora eu vou ensinar o segundo formato de proxy Pra quem tem o computador com menos espaço, beleza? A gente vai fazer o mesmo esquema no começo Criar pré-definição de codificação Ele vai abrir aquela janelinha pra gente E a gente vai deixar aqui no formato H.264 Deixou esse formato aqui Pré-definição, pode deixar Nova pré-definição A gente vai alterar tudo isso depois E aqui é um pouquinho mais simples Porque em largura A gente vai deixar 1280x720 também Assim que você altera a largura Se essa chavinha tiver Esse linkzinho tiver habilitado A altura já vai Pra posição, beleza? Aquele mesmo esquema aqui Não precisa selecionar nada Só deixa o Square pixels Os pixels quadrados Se o seu time é português Não precisa deixar A profundidade máxima, nada E aqui a gente vai descer um pouquinho Essa aba E aqui onde está a codificação Da taxa de bits A gente vai deixar em CBR Que é constante bitrate E aqui a gente pode deixar Em 5, em 4, em 3 Quanto menos você deixar A qualidade vai piorar um pouquinho Porém o seu vídeo vai ficar mais leve Certo? Você vai estar editando o vídeo mais leve Então agora eu ensinei vocês Como fazer a proxy Por QuickTime Via QuickTime E por H.264 Que é pra você ter Se você tem mais espaço Recomendo que use QuickTime Porque vai ficar mais leve Mas se você tem menos espaço E mesmo assim Precisa fazer proxy Use o H.264 Agora a gente precisa Basicamente criar A assimilação Pra gente enviar pro Premiere Essa daqui foi a primeira etapa Relaxa que foi a mais complexa Agora é bem mais simples Então presta atenção aí A gente vai clicar aqui No maisinho de novo E agora a gente vai vir em Criar Pra definição de assimilação Clicar aqui Ele vai abrir um mais Que eu vou colocar Proxy Video QuickTime Que no caso é Desse tutorial Beleza Tá Aqui a gente não vai Clicar em nada Nessa transferência E aqui em Transcodificar O meu já veio até selecionado Aqui em Transcodificar Arquivos para o destino A gente vai selecionar aqui E aqui em destino Você pode colocar Qualquer lugar Isso daí não faz diferença Você pode alterar isso daí Depois Lá no Premiere Enfim Pode colocar na sua hora de trabalho Ou perto do Criar uma pastinha Nos seus documentos Pro Premiere E deixar lá Que foi o que eu fiz No caso aqui E aqui em formato Você vai escolher Qual que é o formato Que você fez No caso Se é o H.264 Vou fazer primeiro Com o QuickTime Porque o H.264 Já tá selecionado Clicou em QuickTime E aqui em pré-definição Você vai procurar Ele já vai aparecer aqui Pra você E você seleciona A pré-definição Que você acabou de criar Beleza Proxy QuickTime DNxHR E tal 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 Ok Selecionado aqui É só dar um ok Ele vai criar aqui pra você E no H.264 Mesmo sistema Criar pré-definição De assimilação Clicou aqui Vem aqui em Transcodificar Arquivos para o destino Escolhe uma pastinha H.264 E seleciona aqui Essa proxy Que você acabou de criar Beleza Aqui no nome Vamos colocar também Que eu tinha esquecido E pode dar um ok Aqui no Media Encoder Já tá basicamente pronto Agora a gente só tem que exportar Esses arquivos aqui Pra gente conseguir trabalhar No Premiere A gente vai selecionar Os dois arquivos Que a gente acabou de criar De assimilação Que foi essa última etapa Que a gente fez Proxy H.264 Vídeo QuickTime Clica aqui com o botão direito E vamos em exportar Pré-definições Vai abrir aqui Essa janelinha pra gente E a gente escolhe Onde a gente quer salvar Vou deixar aqui Em meus documentos Eu tenho aqui Já uma pastinha Premiere E aqui no Premiere Eu já tenho As pré-definições Presets Tudo que eu vou usar Eu deixo aqui dentro Então você seleciona a pasta Eu não vou selecionar Porque eu já tenho um pronto Vou mostrar pra vocês já já E basicamente Aqui no Media Encoder Já tá pronto Agora a gente vai trabalhar Com o Premiere Com o Premiere Tem duas maneiras De a gente trabalhar Com o Proxy Eu vou mostrar as duas Pra vocês A primeira delas É assim que você jogar Um vídeo pro Premiere Você seleciona Os vídeos que você vai editar Jogou pro Premiere Ele já começa a criar Todos os vídeos em Proxy Pra você ter a versão Original e a Proxy Ou se você quiser Selecionar só alguns vídeos E não já começar O projeto com o Proxy Primeiro de tudo Eu vou ensinar vocês Como já criar um projeto Com todos os vídeos em Proxy Então você abre aqui o Premiere Vem aqui Arquivo novo Projeto Vou salvar um projeto aqui Na área de trabalho Com o nome de Proxy Que é pra gente ter uma noção Que a gente tá trabalhando Com Proxies Beleza Aqui em General Você vê se tá em Code Enfim Aquele mesmo processo Que a gente ensinei pra você Naquele vídeo Se você não viu E o que a gente vai mexer Com as Proxies Tá aqui em Ingest Settings Aqui em Jest A gente vai selecionar E vai vir aqui em Create Proxies Colocou em Create Proxies A gente vai vir aqui em Preset E no seu Não vai ter esses Presets Vai ter esses Presets aqui Mas não vai ter O Via H264 Que é no caso O que a gente criou Como é que você faz? Você clica aqui em Add Ingest Preset E daí você vai lá E busca por aqueles Presets que você Acabou de criar Que eu acabei de te ensinar No caso aqui Eu vou ensinar Com o Via QuickTime Que o H264 Eu já tenho ali Cliquei em Via QuickTime Ele já está selecionado Ele já está selecionado aqui E aqui embaixo Ele está perguntando Qual a minha pasta De destino Eu posso deixar A mesma que o projeto Ou eu posso criar Uma nova pasta Por exemplo Na área de trabalho Eu recomendo que deixe Na mesma pasta do projeto Ele vai criar uma pastinha Proxies ali E vai deixar tudo ali dentro Porque se você precisar enviar Esse projeto para outra pessoa Ou precisar editar em outro computador Ele vai estar tudo ali pertinho Não tem problema De você se perder Clicou aqui em OK Ele vai criar o projeto Para a gente Criou o projeto E aqui Todos os vídeos Que a gente jogar Aqui para dentro Ele vai transformar em proxy Eu vou pegar aqui Alguns de exemplo Para vocês Eu peguei alguns vídeos De uma cliente aqui E vou jogar aqui Todos para o meu projeto Óbvio que você não vai jogar Desorganizado sim Você vai jogar nas pastinhas Enfim É o mesmo processo Jogou aqui Ele vai importar os arquivos Importando os arquivos Você não precisa fazer mais nada Na hora que você Você deixou o seu Media Encoder minimizado Se você não deixou também Ele vai abrir E ele já começa A criar os vídeos Aqui para mim Colocar tudo em listinha E começa a fazer as proxies Do jeito que vocês estão vendo Aqui ó Então ele vai fazer proxy De um por um E daí você já tem os vídeos Em proxies Que você vai utilizar Do jeito que eu vou ensinar Já já Agora vamos supor Que você não quer Que o projeto Ele já venha Com as proxies setadas Toda vez que você jogar um vídeo Ele venha com proxies E você quer trabalhar na proxies Apenas com alguns vídeos Você vai Você não vai deixar lá O Ingest Settings Selecionado No caso aqui Ingest Você vai deixar selecionado Pode deixar em foto aqui E deixa de selecionado Tá bom? Pode dar OK Agora seu projeto Tá salvo E como que a gente faz aqui Então para trabalhar Com proxies em arquivos únicos Você pega o vídeo No caso esse daqui Que eu acabei de jogar Botão direito Vem aqui em proxies E clica em create proxies Criar proxies E aqui eu vou colocar No formato Eu posso escolher H.264 ou quicktime O padrão mesmo Para os dois Como eu selecionei Mostrei o quicktime Lá para vocês Eu vou clicar aqui Proxie via quicktime Que foi a pré-definição De assimilação Que a gente criou Se você Se não aparecer aqui Para vocês É só você clicar aqui E add ingest settings Aquele mesmo esquema E proxy via quicktime Clicou em abrir Ele vai vir aqui Selecionado para você E a pasta de destino É aquele mesmo esquema Você pode escolher um lugar Ou deixar próximo Da mídia original Que é o que eu recomendo A fazer Se você quiser escolher um lugar É só selecionar Clicar aqui em browser E escolher o lugar Deu um ok Ele vai abrir O mídia encoder De novo para a gente Ele vai carregar a proxy E vai começar a fazer A proxy aqui para a gente Beleza? Eu vou deixar fazer aqui Que agora eu vou mostrar Como que a gente Edita Com as proxies Já em vídeo Terminou de fazer aqui Agora eu vou mostrar Para vocês Assim que criar Você não precisa mexer Em mais nada Só numa coisinha Mas enfim Você não precisa fazer nada Para a proxy Estar aqui dentro do programa É isso que eu quero dizer Aqui O vídeo já está criado A proxy Só que a gente Não está editando Na proxy A gente está editando No vídeo original E agora tem um último passo Para a gente editar Na proxy Que está vendo Esse botãozinho Mais aqui Você vai clicar nele E ele vai abrir O editor de botões Aqui E você vai pegar Esse videozinho aqui Togo proxies E vai arrastar ele aqui No meu caso Ele já está aqui Você vai pegar E vai arrastar ele aqui Para o seu programinho Beleza? Dá um ok E os seus botões Vai estar aqui selecionados É só você clicar Aqui em Togo proxies E pronto Agora está funcionando Esse Vocês vão ver com o meu Ele está com uma Pré-definição de imagem Lembra lá Em efeitos Que eu ensinei vocês Vocês podem colocar um nome Com sufixo Prefixo No meu caso Ele está com uma imagem Essa imagem aqui É da Brainstorm Que foi a galera Que me ajudou muito Com o curso deles É muito foda Esse video não é patrocinado Mas se você não tem noção Nenhuma de Premiere E quer um curso foda É o curso da Brainstorm Esse curso aqui Vai te ajudar muito Enfim Chega de merchan E vamos voltar pro video Aqui Agora sim Ele está selecionado Em proxy Você Assim que selecionar Ele pode digitar normal E como está escrito aqui Desative no Color Grading Só não faça o Color Grading A correção de cores Com a proxy Porque como os pixels Estão reduzidos Capaz que não fique Do jeito que você queira Então na hora que você for Fazer a correção de cores Só desativar Fazer a correção de cores E continuar editando Beleza? Está basicamente pronto o tutorial Você pode fazer os cords Tudo, tudo, tudo E assim que você colocar Pra renderizar Você não precisa Desselecionar aqui Deixar normal Mas eu recomendo Que faça isso Porque vai que seu Premiere De algum bug Enfim Mas por padrão É só você colocar Pra renderizar Que é aquele negocinho Que eu falei Deixa eu pegar Minha bateria salvadora Você tem o videozão A gente criou a proxy Você está editando Isso daqui Na hora que você colocou Pra renderizar Automaticamente Ele volta o seu video original E renderiza na qualidade Original Beleza? Então Fala sério Se não foi um all on Cara Você não precisa saber Mais nada Com esse video aqui Sobre proxy Se o seu computador Você tem um computador lento Faz esse teste E aí você vai ver Que vai resolver sua vida Muito Você vai conseguir editar Muito mais rápido Sem travar Não vai passar dor de cabeça Que eu sei como é isso Vocês vão entender Isso vai ajudar muito vocês E cara Se você gostou Por favor Deixa seu like Essa ideia Vai me ajudar muito Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Que está chegando muito Conteúdo bacana por aí Dá uma olhadinha Nos outros vídeos Que tem Aqui no canal E deixa seu comentário Se você faz proxy De algum outro tipo De alguma outra forma Que eu quero saber de você Beleza? Bom, então é isso Eu te espero no próximo video E falou Bom, então é isso